Olá, eu sou o professor Éder Nonnemacher, sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, curso que passou por grandes mudanças nesse semestre, que serão implementadas para quem ingressar nesse vestibular. Essas mudanças foram principalmente focadas no mercado de trabalho, mais especificamente onde esse profissional irá trabalhar. Em órgãos públicos como a FEPAM, prefeituras municipais que têm um amplo campo de trabalho, poderá atuar em órgãos como a Corsan, poderá atuar em órgãos de saneamento em geral, e além do mercado particular, por exemplo, em análises de licenciamento e no controle sanitário do ambiente. Isso significa o quê? Significa maiores oportunidades, tanto na parte de concursos públicos, quanto na parte da atuação privada desse profissional. Se você gosta da área de matemática, da área de biologia, da área de química, da área de física, vem para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, você encontrará tudo isso aqui.